O Batidão da Madeira O Batidão da Madeira O Chacoia da Sampona O Tílio e o Daviola A Morena se apaixona E basta pra ser feliz Mulher, dinheiro e bebida E uma moda gostosa Pra alegrar nossa vida Cerveja boa é gelada Mulher é a que sabe amar Se ela for boa de amar Subião tem que caprichar O Batidão da Madeira O Chacoia da Sampona O Tílio e o Daviola A Morena se apaixona O Batidão da Madeira O Chacoia da Sampona O Tílio e o Daviola A Morena se apaixona São indícios de amor Uma saudade constante Se você só pensa nela Isso é paixão fulminante Se sente dentro do peito O coração latejado Se lembra dela sorrindo É que você tá amando O Batidão da Madeira O Chacoia da Sampona O Tílio e o Daviola A Morena se apaixona O Batidão da Madeira O Chacoia da Sampona O Tílio e o Daviola A Morena se apaixona São indícios de amor Uma saudade constante Se você só pensa nela Isso é paixão fulminante Se sente dentro do peito O coração latejado Se lembra dela sorrindo É que você tá amando No Batidão da Madeira No chacoalha da sanfora, no tílido da viola, a morena se apaixona No batidão da madeira, no chacoalha da sanfora No tílido da viola, a morena se apaixona No batidão da madeira, no chacoalha da sanfora No tílido da viola, a morena se apaixona Um batidão na madeira, do Chacoaia na Sampor O time do Daviá na morena se apaixona